Quem diria que o asiático, sossegado e magro e o cara da cadeira de rodas iam acabar namorando as duas garotas mais gatas da escola? É... Sem ciúme, nem drama... Não? Não sei como fizemos isso. Eu sei. Somos bobões. O que você veio, baby? E, oh, não você me dá, right away, não você, baby? Tenderoni, você tem que ser. Spark my nature, sugar, fly with me. Não você não, não é a perfecta hora. Se você conseguir fazer isso, se você conseguir. Então, hoje, é a love e a pain. Let me take you to the max. I want to love you, P-Y-G, pretty young thing. You need some lovin', T-L-C, tend to love and care, and I'll take you there. I want to love you, P-Y-G, pretty young thing. You need some lovin', T-L-C, tend to love and care, and I'll take you there. Pretty young thing. I want to love you, P-Y-G, pretty young things, repeat it to me. Sing na, na, na. Na, na, na. Na, 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 na. Na, 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 na. Sing na, na, na. Na, na, na. Na, 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 na. Na, 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 na. Now, take me there. Uh, 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 uh